Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais uma live do nosso grupo de estudos em pequenos animais do Unidesc. E aí, como vocês estão? Eu gostaria que vocês já falassem aí no chat se está tudo bem, estão me ouvindo bem, estão me vendo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Natália Carvalho, eu sou a co-coordenadora aqui do grupo de estudos, fundadora também do grupo de estudos em pequenos animais daqui do Unidesc. E hoje nós resolvemos trazer um evento que ele trouxesse, remetesse aos dois movimentos que ocorrem aqui nesses meses que passaram, né? Esses meses que eu digo é o outubro rosa e a questão também do novembro azul. Então, a gente resolveu unificar isso e trazer a questão da castração, né? Como forma de prevenção, as neoplasias existentes aí. E aí, já queria aproveitar você, esse tema, né? Que é tão importante, para pedir para vocês compartilharem essa live, né? Hoje os alunos do Doutor Mundo estão fazendo prova, então, queria que vocês compartilhassem. Aqui embaixo tem uma setinha onde vocês clicam em compartilhar, vai gerar o link, tá? Então, manda lá no grupo da turma, chama todo mundo enquanto essa live está só começando. Para quem aqui já é membro raiz, né? Do GEPA, está aqui desde os primórdios, quando a gente fundou, provavelmente já conhece o Paulo. Então, o Paulo, ele veio aqui na inauguração, né? Do nosso grupo e a gente resolveu trazer ele aqui novamente para trazer esse tema super especial para vocês. O Paulo, ele é graduado pela faculdade UPS em 2014. Ele fez residência em clínica cirúrgica na UPS nos anos de 2015 a 2017. Ele é professor de técnica e clínica cirúrgica na Unicesp, desde 2018. Ele possui cursos de cirurgias complexas pela Anclivepa em 2017. Curso de cirurgia torácica também pela Anclivepa em 2018. Curso de cirurgia oncológica reconstrutiva pela Anclivepa em 2019. E ele também foi indicado a Prêmio Veterinário do Ano pela Vetinil em 2019. Ele também faz parte, ele é membro, né? Da comunidade, da sociedade da América Latina, né? De cirurgia veterinária. E nós trouxemos ele aqui para falar um pouquinho da prevenção e também contar alguns relatos de algumas cirurgias que ele já passou, né? Já que ele estuda tanto cirurgia, ensina tanto cirurgia. Então, gostaria aqui de chamar ele. Paulo, tá aí? Oi, oi. Boa noite. Tô aqui. Paulo, então, é com você, viu? Fique à vontade. Obrigado, Natália. Obrigado, pessoal. Tá todo mundo aí ouvindo? Quem tá aí no chat, como é que tá? Tá dando pra... Espero que sim, né? Bom, como a Natália falou, eu sou um amante da cirurgia, né? Na verdade, gosto pouco disso. Nem sei fazer outra coisa a não ser operar. Graças a Deus, vivo da cirurgia. E aí, a gente sempre gosta de compartilhar um pouquinho desse mundo tão legal, tão interessante que é a cirurgia, né? Fico feliz de voltar e participar com vocês, né? Como a Natália falou, eu estive no início, ela falou lá nos primórdios. Chega, deu uma hernia de disco aqui, me senti tão velha agora, né? Mas não tem tanto tempo, tem pouco tempo. E aí, a gente tá... De novo, é sempre bom sempre... Estava bem aí, né? Foi? Bem ali. Tem tão pouco tempo, o nosso grupo é um bebê ainda. Mas brincadeiras à parte, pessoal. Então, a gente vai bater um papo, né? Não vai ser aquela aula igual a gente tem na faculdade, que o professor fala, 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 né? A gente vai bater um papo, mostrar alguns casos, a gente vai discutir. Quem tiver interesse, alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que depois os meninos vão... A Natália vai fazer a... A gente vai responder, eu vou responder, né? Então, não se acanhem, fiquem à vontade, né? O bate-papo aqui é com vocês. E melhor do que estar na festa, estar no barzinho, estar em qualquer outro lugar, é estudar. Tudo é bom numa sexta-noite, depois vocês saem. Agora, não. Então, vocês vão me aguentar até perto de duas horas da manhã, que foi o previsto, tá? Brincadeiras. Mas vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar aí da importância da castração, né? É algo que a gente fala tanto na faculdade. A gente, quando sai no mercado de trabalho também, a gente conversa muito com os proprietários. E, às vezes, é difícil deles entenderem o porquê que a castração é tão importante, né? O que que vai interferir na vida do nosso paciente? Quais são os benefícios? Existem malefícios pra isso, né? Tem tutor que chega e fala assim, ah, não, não quero, porque você vai mutilar o meu animal, né? É uma mutilação, mas quanto que nós temos realmente mostrado pra esse tutor a importância? Que a gente não tá mutilando, pelo contrário, a gente tá trazendo benefícios a esse paciente, né? Nossa, mas o benefício, ele pode ser daqui a 10 anos, demora mais, Mas é um benefício pensando lá na frente, né? Então, por isso que a gente casta pra lá na frente esse paciente, esse animal, não desenvolver nenhum problema aí, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do Outubro Rosa aí, que a gente trabalha com a prevenção do câncer de mama, né? Bem focado, tanto na medicina humana, quanto nós na medicina veterinária, e também um pouco do Novembro Azul aí, com relação aos nossos cães, né? Então, vai ter muito aí, muitas fotos, muitas coisas legais, espero que vocês gostem. Então, pra começar, a primeira coisa que mais a gente vê nas cadelas hoje em dia são os tumores de mama, né? O câncer de mama, aí, ele é muito rotineiro, ou seja, a gente praticamente opera três, quatro cadelas com tumores de mama aí, às vezes por semana, né? Então, é uma doença que ela é crônica, né? Ela desenvolve ali com uma celulazinha, depois ela vai se multiplicando, se multiplicando, e até começar a desenvolver os nódulos maiores, que eles se tornam palpáveis. Então, é uma doença que acomete tanto mulheres, né? Quanto cadelas e gatas. Então, nas cadelas, a gente tem visto um número muito maior dos tumores mamários. Por quê? Porque a sobrevida hoje dos animais, ele está muito maior, né? Então, a gente tem notado, tem operado, tem visto animais com 15, 16, 17, 19 anos aí, que estão, muitas das vezes, com uma saúde muito boa, né? Antigamente, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, quando eu estava entrando na veterinária, estudando, a gente via que a sobrevida desses animais era menor. Então, o cão de pequeno porte, quando chegava aí aos seus 10 anos, a gente já falava que era um animal velho, já era, nossa, 10 anos, já é muito velho. 12, então, é um milagre, né? Cão de grande porte era 7, 8 anos, era a faixa etária deles, né? Se você pegar hoje, antes, um labrador, por exemplo, com 10 anos de idade, você já ficava assim, nossa, é o MacGyver aí, né, dos cães. Só que hoje em dia, não. O avanço da medicina, né, a conscientização dos nossos clientes, dos tutores, melhor dizendo, aumentou bastante. Eles estão muito mais interessados nos animais. Tanto que os proprietários hoje cuidam muito mais, investem muito mais nos cães e gatos, né? E têm aberto mão um pouco de ter um filho. Então, a gente está vendo um mundo muito inverso, né? Onde as pessoas não têm tempo, as pessoas saem cedo, chegam à noite, e não têm tempo, às vezes, para ter um filho e optam por ter um animal. E tudo isso tem sido responsável por essa sobrevida, né? Então, hoje, um cão de pequeno porte, ele está chegando aí aos 15 anos, tranquilamente, né? Chega aos 14, 15, aí a gente fala, não, está um cãozinho já mais senhorzinho, mais senhor, né? Mais idoso. O cão de grande porte, hoje, já tem passado os 12 anos, né? Então, assim, o poodle, ele chega aos 30, né? O poodle é um ser muito evoluído. Se alguém tiver um poodle com menos de 12 anos, depois me manda aqui uma mensagem, fala, eu tenho, porque é raro, o poodle já nasce com 15 anos, né? Então, a gente tem visto muito isso. E, como consequência desse aumento da sobrevida, é claro que o número de casos, né, de tumores, de um modo geral, também aumentam bastante, né? E os tumores de mama estão aí. Já nas gatas, né, também existe a questão do desenvolvimento de neoplasias mamárias, porém, é bem menor essa incidência do que em cadelas, né? E, muitas das vezes, está relacionado ao uso de anticoncepcional, né? O anti-seal, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dele, né? Então, a gente vê em gata e em menor quantidade do que nas cadelas, tá? E macho? Macho, eu coloquei ali, né? É incomum a gente ver em macho. Porém, tanto homens quanto os cães, eles podem se desenvolver neoplasias mamárias, né? Por quê? Nossa, mas o homem, sim, a formação da glândula mamária, ela é igual da mulher. O que difere são os hormônios femininos, que fazem com que ocorra um desenvolvimento muito maior da glândula mamária do que nós, nós homens, né? Então, mas a gente pode observar e pode acontecer de operar, de chegar um cão para você com um tumor mamário, ok? Bom, então, a incidência disso, né? A incidência maior, é claro, é em cadelas. Ela corresponde aos tumores de mama, de 50% a 70% das neoplasias que a gente observa nos cães, nas cadelas, estão ligadas à glândula mamária, né? E esse número é três vezes maior do que em humanos. Então, imagine, né? A gente fala tanto na medicina humana, a gente ouve falar tanto sobre prevenção, sobre a importância, né? Do autoexame. E na nossa área, nas cadelas, esse número já é três vezes maior, né? Então, quantas cadelas estão aí tendo um desenvolvimento nodular, né? E o proprietário não nota. Por quê? Não tem o hábito de palpar a sua cadela. Às vezes, nós mesmos, né? Quantas vezes a gente chega e vai lá e fica fazendo carinho e vai palpar a glândula mamária, vai tentar sentir. Será que nós temos feito isso com rotina? Ou não? Se a gente só tem passado a mão ali na cabecinha, no dorso, e tá tudo certo. Então, o autoexame, ele é fundamental pra o diagnóstico precoce das neoclasias mamárias, dos nódulos mamários, né? Existe um estudo muito grande com relação aos tumores de mama em cães, tá? Com relação a humanos. Por quê? Porque o comportamento biológico, ele é muito parecido. Como esse tumor se manifesta na cadela, é muito parecido com o desenvolvimento em humanos, né? Em mulheres. Então, a medicina humana, ela estuda bastante isso também, né? Pra gente tentar, quem sabe, um dia ter, de fato, a cura, saber o que causa exatamente ali, como a gente vai fazer pra nunca ter ou ter a cura total, né? E hoje a gente vai bater um papo do que vai ajudar a evitar bastante. No Brasil, hoje, 70% dos tumores mamários, né? Eles têm um caráter maligno. E nos Estados Unidos, isso corresponde a 50%. Nossa, por que que nos Estados Unidos corresponde a 20% menos do que aqui no Brasil? Primeiro, porque lá nos Estados Unidos já existe um hábito muito grande da castração pra coça, né? Então, isso faz com que o número de casos seja muito menor. Aqui no Brasil, a gente ainda tá aí engateando com relação à castração desses animais, né? Então, a gente precisa ter essa evolução, conseguir trazer mais para os tutores essa importância, né? Pra que a gente consiga diminuir. Então, é 70%? Por quê? Porque o número de casos é maior, tá? E, geralmente, acomete fêmeas inteiras, né? Não castradas. Na faixa aí dos 7 anos, 12 anos, a gente já pode começar a notar as neoformações, tá? Já na gata, como eu falei, o índice comparativo, o número é menor do que em cadelas, tá? E tem um grande problema. Quando essa gata desenvolve um tumor mamário, 90% delas, desses tumores, são malignos. Ou seja, a gata, ela tem um prognóstico mais desfavorável do que a cadela, né? E tende a ser muito mais agressivo nessas gatas, tá? E aí, pra gente entender um pouquinho mais sobre a relação dos tumores com a cadeia, com os hormônios, né? A gente vai ter que entender um pouquinho como que funciona a fisiologia, o desenvolvimento da glândula mamária, né? Então, o desenvolvimento da glândula mamária, ele tá diretamente ligado a fatores hormonais, né? Principalmente ali o estrógeno, a progesterona, que eles são responsáveis durante o desenvolvimento desse animal, né? Responsáveis pelo desenvolvimento e maturação da própria glândula mamária, né? Fazendo com que ocorra um efeito mitogênico diretamente no epitélio dessas células. Então, a gente vai ter um desenvolvimento, uma mitose das células mamárias, né? Pra fazer com que ocorra uma proliferação do epitélio, do que tal e dos ductos, pra que assim nós tenhamos uma glândula bem desenvolvida, né? Então, quando a gente coloca hormônio exógeno, externo, a gente faz a aplicação do anti-seal, que é só hormônio, a gente vai ter uma influência muito grande na glândula, nas células glandulares, né? Então, elas vão começar a ter essa multiplicação, multiplicação. E isso vai fazer com que ocorra uma alteração genética, né? Levando ao desenvolvimento dos tumores. Então, por isso que quanto mais a gente coloca hormônio nesses animais, né? Vamos fazer a aplicação do anti-seal. A gente vai estar estimulando o desenvolvimento de neoplasias mamárias. Então, por isso que o anti-seal, ele tem que cair em desuso. A gente tem que falar porque ele não pode, porque ele vai interferir muito nisso, na parte fisiológica. No nosso corpo, tudo é controlado, né? Se a gente exagera, se a gente suplementa demais algo, principalmente hormônio, tudo aquilo que estava balanceado, passa a ficar desbalanceado, tá? Principalmente pra mais. Uma coisa é, esse animal tem hormônios baixos, a gente tem que suplementar pra normalizar. Outra coisa é ter ali os seus números hormonais normais, e eu fazer com que isso vá aumentando, né? Então, a gente toma esse cuidado aí, muito grande, tá? E quando a gente está falando dos tumores mamários, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre o comportamento biológico desses tumores, né? Como que eles tendem a se manifestar, tá? Só pra falar aqui, não é uma regra, né? O que eu vou dizer, algumas coisas vão divergir, mas a gente tem uma ideia, de acordo com o que a gente vai conversando com os tutores, fazendo uma anamnese, sobre o comportamento desse tumor, né? Se ele pode ter um caráter benigno ou maligno. Então, geralmente, os tumores benignos, eles tendem a ter uma evolução mais lenta, né? São bem circunscritos, redondinhos, não costumam estar aderidos a nenhum tecido, né? E não tem potencial de causar metástase. Então, isso a gente sabe como? Durante uma anamnese. A gente vai conversar com aquele tutor, ele vai levar lá, e falar, olha, anotei um caroço, um carocinho aqui na mama da minha cachorrinha. Quanto tempo? O senhor notou quando que começou a... O senhor notou a primeira vez quando? Tem quanto tempo? Desse dia, até hoje, tem notado evolução? Tá crescendo? Não tá? Né? Muitas das vezes o doutor vai falar, olha, já leva pra você, eu já operei nórdulos de milímetros, você palpa ali, é um carocinho de ervilha, né? Tu fala, olha, você já trouxe, olha, tem meses que tá desse tamanho, eu sempre palco, não evoluiu, não cresceu, né? Então, a gente começa a ter uma ideia de que possa ser algo benigno. Como que eu vou saber? A gente vai pegar esse tumor, né? Vamos mandar pra análise estopatológica, e aí sim, eles vão ver se é benigno ou maligno. Então, a olho nu, sugere-se, né? Mas a gente só vai ter certeza quando a gente manda pra análise. Já as neoplasias malignas, né? Eles tendem a ter uma evolução muito mais rápida. O crescimento, ele é muito rápido, né? Eles costumam ser disformes, então não são bem circunscritos, podem ser mais espalhados, podem afetar várias glândulas ao mesmo tempo, né? Pode ser em formato de placa, então vai depender muito. Pode estar aderido, né? Então, quanto maior for esse tumor, a tendência é que ele vá aderindo, se infiltrando ali no tecido superficial, né? Na fáscia, nos músculos ou em locais ali adjacentes, né? Podem ulcerar. Então, por que que esses tumores, por que que a gente vê o tumor ulcerado, né? Geralmente, os tumores grandes, eles são ulcerados, eles se fistulam, como o pessoal fala às vezes, né? Porque o que acontece? Esse crescimento, ele é rápido, né? Então, durante o crescimento tumoral, uma das coisas que o câncer faz, né? É criar uma nova vascularização. Pra quê? Pra ele se nutrir. Então, o tumor, ele é um ser, vamos dizer assim, extremamente inteligente. Primeiro, ele vai parar tudo que possa destruir ele. Então, opa, a apoptose celular, né? A apoptose, não sei se quem estiver aí no início do curso, talvez, falar o que que seria essa apoptose. É a morte programada da célula, né? Quando tem alguma coisa errada na célula, vai ser ativada, vai ocorrer essa apoptose, ela fala assim, opa, vai ter o reconhecimento de que tem algo errado, né? E a célula, ela é destruída. A célula se suicida, praticamente, né? Então, se você tem um tumor, o tumor, ele é algo errado. As células neoplásicas são desenvolvimentos de células errôneas, né? Se ocorre isso e ela não inativa essa apoptose, a gente não teria o câncer. Essas células simplesmente morreriam. Porém, ela vai lá e, pum, opa, já inativa. Fala assim, não vou me autodestruir, né? Também ela vai inativar ali os quimiorreceptores. Então, ela vai andar escondida pelo nosso sistema. Além disso, ela precisa se nutrir, então ela começa a criar uma nova vascularização. Porém, quanto mais rápido ela desenvolve, essa neovascularização, ela não acompanha esse crescimento. Então, como ela não acompanha, aqui na minha mão, está desenvolvendo o tumor, né? Ele está crescendo, crescendo, e a vascularização não vai chegando na sua, no seu ápice ali, na sua extremidade. E aí, se você não tem uma boa vascularização, o tecido começa a morrer. Então, quando a gente pega um tumor maligno, ulcerado, né? Na verdade, a gente olha e fala assim, a cara disso aqui não é boa, né? O tumor não tem cara, mas fala, olha, esse aspecto, esse jeito aqui, me leva a pensar em algo ruim, ok? E mais um detalhe, é que os tumores malignos, eles tendem a ter um potencial alto de metástase. Então, o principal foco de metástase para os tumores mamários, além dos linfonodos, né? Sentinela, que a gente vai falar um pouco, é o pulmão. Então, por isso que é importante sempre, 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 e sempre de novo, fazer um raio-x de tórax, avaliar se esse animal não tem já um foco de metástase, porque isso vai mudar muito a nossa conduta e o prognóstico do paciente, né? Então, é algo que a gente precisa ficar bem atento, tá? E aí, os sinais clínicos, pessoal, dessas cadelas, né? Variam muito, muito, muito. Primeiro, essa paciente pode chegar para nós muito saudável, pulando, tocando terror, né? Pode chegar lá super alegre, aproveitar e falar, olha, tá com essa massa, tem um caroço e tudo mais, e a cachorra tá bem. A gente consegue operar de forma tranquila, né? Não tem nenhum ponto de infecção local, não tem comprometimento pulmonar, então isso tudo pra gente é muito bom. Porém, muitas das vezes a gente recebe o paciente já mais deprimido, ou seja, paciente muito debilitado, um tumor já bem infeccionado, a cadela pode estar com alterações, com síndrome paraneoplásica, né? Ou esse tumor tá causando alterações sistêmicas em outros locais, onde a gente tem que estabilizar o paciente primeiro, pra depois ter que operar, já tem alteração pulmonar, então tudo isso vai depender de caso pra caso, de paciente pra paciente, tá? Outra coisa, o tamanho do tumor, como a gente falou no outro slide, ele varia, de milímetros a grandes centímetros, né? Tem uma coisa que é engraçada, que é assim, às vezes o tutor traz pra gente a cadela com tumores bem grandes, né? Bem grandes, bem grandes. E a gente conversa, bate um papo, e aí fala com ele, ah, tem quanto tempo que o senhor notou, a senhora notou essa massa? Vai falar, olha, ontem tava normal, hoje já tava desse jeito, né? Opa, como assim? Vocês estudaram, vocês estão participando aqui da palestra, já vai falar lá na frente, não, tumor que cresce da noite por dia, e tá 20 centímetros, primeiro. Ou é um negócio estratosférico do mal, né? Ou, o mais provável, o tutor não tá condizendo com a verdade, né? Que é o que acontece. E aí, a gente vai batendo um papo, bate um papo, esquece que ele falou que foi de ontem pra hoje, dá uma mudada no assunto, depois volta, como quem não quer nada, e aí fala assim pro tutor, ah, é, tem uns três meses mesmo, né, que tá crescendo, ele vai falar, ô, doutor, mais ou menos isso aí. Então, a gente começa a saber a verdade, né? Eu gosto de fazer muito isso quando eu atendo um cliente que tá nessa situação, a gente vai jogando conforme a gente vê se é verdade ou não, né? Então, é outro fator que interfere. Ulcerações, se o tumor tá ulcerado, se esse tumor já tá com infecção, isso vai interferir também na condição clínica do meu paciente, vai interferir também, muitas das vezes, na minha cirurgia, né? E se esse animal apresenta outras doenças, outras comorbidades. Além do tumor, esse animal tem ilíquia, tem babésia, esse animal é leite positivo, né? Esse animal tem uma doença endócrina, tem uma cardiomiopatia muito grave. Então, tudo isso vai interferir na nossa conduta, né? E os tumores, eles geralmente tendem a ter um acometimento mais das glândulas abdominais caudais, né? A penúltima mama, a M4, que a gente fala, e as glândulas inguinais, a M5, a última glândula, né? A gente começa a contar aqui de cima, então, a torácica cranial, a primeira, a segunda, a torácica caudal, a terceira, abdominal cranial, abdominal caudal, inguinal, né? Por que que essas glândulas, elas tendem a ter aí um desenvolvimento maior de tumores? Porque são glândulas bem mais desenvolvidas, né? O tecido glandular, se a gente for palpando, é muito maior do que da primeira mama, da segunda mama, né? Então, por isso que elas tendem a ter uma, a gente observa a maior ocorrência dos tumores nessas glândulas, tá? E tem um tumor específico, né? Que o seu aspecto, ele é muito característico, né? Que é o carcinoma inflamatório. Esse carcinoma inflamatório, ele é o pior tipo de tumor que tem, né? Diagnosticar esse tumor, ele é ruim de várias formas. Primeiro, o carcinoma, ele tende a se manifestar em forma de placa, uma placa pegando todas as mamas, né? Um caráter muito inflamado, a região quente, vermelha, um paciente que tá com muita dor, né? Então, quando a gente tem esses casos, o que que a gente faz? Né? Infelizmente, nada. Como assim nada? Né? Vamos operar, vamos fazer uma mastectomia radical, que seja, né? Vamos tirar tudo. Eu tenho um tumor de caráter inflamatório. Se eu fizer uma mastectomia, eu vou estar gerando um processo inflamatório natural, como tem em toda cirurgia, só que grande, né? E se eu já tenho um tumor que tem esse potencial inflamatório, e eu gero mais inflamação ao tecido, ele vai voltar muito pior. Então, a cirurgia não é indicada, eu já não posso mais operar esse paciente, né? Ah, não, então, beleza, já que você não pode operar, já que a gente tem esse problema, vamos pra quimioterapia, né? Manda pra quimio, lá pro oncologista, tá tudo certo. Pois é, o dia que eles pegarem um quimioterapia que vai ser 100% efetivo pra carcinoma inflamatório, vai ser excelente, porque nem isso responde bem. A gente, então, faz o quê? Dá paliativo, né? A gente vai tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente, analgesia forte a longo prazo, né? E deixar isso claro que o tutor, vai melhorar? Não vai. A tendência é que esse animal venha a piorar de forma rápida, né? A progressão negativa da doença, ela é rápida, e ela é muito fácil de ter metástase. Então, o potencial metastático de um carcinoma inflamatório é alto. Então, por isso que é muito ruim a gente diagnosticar um paciente com esse tipo de tumor, tá? Depois eu vou contar uns casos particulares aqui, pra vocês verem como que acontecem essas coisas. Então, a gente pode pegar, né? Falando de tamanhos, tumor desse tamanho, ó lá, o pequeno, né? Bem localizado, né? Tá ali a setinha pra mostrar pra vocês de um tamanho bem tranquilo. A gente consegue operar. A gente pode pegar um tumor já assim, né? Repara, são dois casos diferentes, há dois pacientes diferentes, com a mesma apresentação. Esse primeiro aqui, esse da nossa esquerda, né? Tô segurando aí. É uma placa, tudo aderido, tudo junto. Repara que tá vermelha, tá inflamada, né? Do lado direito nosso. E ali, ó, na esquerda, tá ainda pegando as duas últimas mamas, mas tá subindo um pouquinho já em direção ali à terceira mama, tá? Já aqui na nossa foto da direita, né? A gente palpando ali, ó, minha mão direita lá em cima, com a minha mão esquerda aqui embaixo, é tudo uma placa só. É tudo uma coisa só, né? Não tem divisão, não consigo separar o que é um tecido saudável do que é um tecido alterado. porque tá tudo quente, tá tudo inflamado. Então, isso aqui, pessoal, são dois casos de carcinoma inflamatório, tá? Mas repara que eles têm a mesma aparência, né? Esse caso aqui da direita é da época da minha residência, né? Já tem um tempo. E aí, foi o meu segundo caso de carcinoma inflamatório. O primeiro caso que eu tive foi da minha primeira paciente da residência, era uma viralatona, chamada Chiara, não esqueço até hoje. E aí, a gente termina a graduação, né? Graças a Deus, já entrei na residência, e como qualquer ser humano normal do mundo, a gente sai da graduação sem saber nada, sabendo pouca coisa, sabendo geral. Então, quem tiver aí terminando e tá com esse negócio na cabeça, sai, meu Deus, e agora? Fique tranquilo, todo mundo sai assim, tá? Então, atendi, ah, é um tumor de mama, beleza, vamos lá, vamos fazer a cirurgia, fiz todos os exames possíveis, tudo certinho, palpei, tava grande ali, tá bom, foi pra cirurgia, né? Operei, mastectomia unilateral radical, tirei um lado todo, cirurgia linda, um sucesso, né? Fiquei feliz, poxa, minha primeira mastectomia tá dando certo, foi pra casa, com cinco dias o tutor liga, entra em contato, olha, tá meio estranho, tá vermelho ali mais embaixo, né? Onde era o tumor na última mama, tá meio vermelho, posso levar aí pra ver? Eu falei, não, pode, traz aqui, o cachorro deve tá agitada, dá inflamaçãozinha, isso é normal, né? Mastectomia. Beleza, ele trouxe, tava estranho, tudo bem, tá meio estranho, já pegando a outra mama ali, vermelha, já um pouquinho mais inchada, passei, anti-inflamatório, falei, não, vamos mudar o anti-inflamatório, vai pra casa, e aí depois, volta pra gente tirar os pontos, ok? O tutor bem ciente, foi pra casa, né? Passou mais uns quatro, três, quatro dias, ele liga, doutor, que era piorou, mas não é possível, falei, não, traz ela de volta. Quando ele trouxe, pessoal, o outro lado, a última mama, já tava com tumor grande, já indo pra mama de cima, o lado que eu operei extremamente inflamado, né? Passou mais três dias, essa cadela veio ao óbito, né? E aí, final disso, era um carcinoma inflamatório, né? Por inexperiência minha, infelizmente, eu acabei cometendo um erro, né? A gente tem que ter vergonha de falar, foi um erro, por inexperiência. Esse segundo caso, chegou pro meu, acho que foi pro R1 meu, não lembro quem que foi, dos meninos, isso já no meu segundo ano, falou, Paulo, tô com um caso assim, assim, assado, falei, deixa eu ver, na hora que eu fui lá palpar, né? Tava passando no corredor, por isso que tá até assim, palpei quando eu senti, eu falei, gente, isso aqui é um carcinoma, cara de carcinoma inflamatório, jeito de carcinoma inflamatório, faz aí uma biopsiazinha, manda pra análise, mas não tem muito o que fazer, dito e feito, carcinoma inflamatório, tá? Então, a gente vai aprendendo, a gente pega de todas as formas, né? E aí, a gente tem esse tumor ruim, né? A gente pega um tumor um pouquinho maior, né? Olha lá, essa, a Jessie, essa cachorrinha aí, essa poodlezinha, na época também, quando levaram lá, além desse pequeno tumor, né? Pesava mais do que ela, dá pra ver ali, não tem nem osso, nem músculo, né? Na verdade, é... Chegou, a gente avaliou, ela era já idosa, já tinha uns 10 anos, 11 anos, algo assim, não lembra? Vamos fazer o exame de sangue, anêmica, plaqueta lá embaixo, pum, erlíquia. E agora? Transfusão de sangue, vamos tratar, ali é a doença hemoparasitária dela, e aí depois a gente opera, espera pra operar. Esperamos, o exame de sangue melhorou, com 10 dias, sem metástase, seja pulmão limpo, abdômen limpo, né? Coração bom, fomos pra cirurgia, operamos, essa mocinha, né? Ficou super bem, o resultado foi muito satisfatório, depois a gente vai ver um pouco mais disso. A gente pode pegar também tumores, já ulcerados, né? Dessa forma, a gente já consegue ver ali, por enquanto, tá um tecido ainda rosado, por mais que já tenha ulcerado, já tenha criado essa ferida grande, pegando ali a M5, a última mama esquerda, mas já vindo aqui, ó, pra M5 direita, em cima, bem ali onde tá meus dedos, ó, já vê que o tecido já tá ficando mais amarelado, a tendência é que isso aí vai ulcerar, vai necrosar e vai perder. Mas ainda assim, eu tenho um tecido bonito, vivo, né? Aqui eu já não preciso esperar tanto pra melhorar a condição desse tecido, limpar, desinfeccionar esse tecido, porque eu tenho um tecido vermelho, né, saudável. Então, esse animal já pode ir pra mesa cirúrgica, com o outro dia, se tiver todos os exames, dois dias depois, de forma bem tranquila, né, é um caso. Porém, a gente pode pegar tumor assim também, né, grandinho, a gente já vê aqui na extremidade dele, a, que tá ulcerado, já tá estranho, né, secadela empetadinha, o tumor, ele quase que arrastava no chão, né, ela era bem magrinha, ela já, ela tem, hoje ela deve tá com, a gente operou ano passado, deve tá com uns 14 anos, ou 15 anos, tá, hoje, é, ainda tá viva, eu sei porque a, a filha da tutora dela, levou um outro paciente pra operagem, tomou de mama, perguntei, tava viva, super bem, né, então, um tumor maior, um tumor bem, bem maior, então, olha lá, ulcerado, né, na extremidade, né, lembrando que os vasos na extremidade começam a ficar mais, não chega a vascularização pra lá, pegando M4, M5 dos dois lados, então, a gente tem tumor dos dois lados, só que aqui eu consigo dividir, eu consigo ver o que que tá normal, o que que não tá, né, aqui eu tenho uma divisão ainda de tecido, então, aqui não era um caso de, até então, de carcinoma inflamatória, era tumor dos dois lados, tá, e aí a gente pode pegar também um caso desse, um tumor grande, ulcerado, porém já com muita, muita infecção, muita necrose caseosa, né, agrúz, então, a gente recebe esse tipo de paciente, e essa conduta, como é que eu faria nesse caso? Aqui a gente teria que fazer o seguinte, primeiro, eu tenho que melhorar o meu tecido, eu tenho que tratar esse tecido, né, então, o tempo que eu faço exame, eu entro aí, com antibiótico, entro com anti-inflamatório, eu melhoro o aspecto do meu tecido, pra aí sim, eu poder submeter ele à cirurgia, então, eu tenho que tirar essa infecção, porque se eu não tiro essa infecção, eu vou operar, eu vou começar a fazer que essa infecção ganhe corrente sanguínea, possa gerar um problema pra gente, né, então, a gente vai ter que ficar bem, bem atento. E como é que eu vou chegar ao diagnóstico, meninos? A gente vai fazer uma boa anamnese desse paciente, um bom exame físico, né, palpar todo o paciente que vocês receberem, palpar a mama, é fêmea, é inteira, vai palpar a mama, tem mais de 5 anos, de 6 anos, tem que palpar. Procurar fazer exames complementares, não esquecer que pra operar tem que ter um hemograma, tem que ter 4 bioquímicos no mínimo, ureia, creágio, tem que ver se o rim tá bom, se o fígado tá bom, né, fazer uma citologia, né, aí entra, às vezes, duas brigas que existem até hoje. Tumor de mama, faço citologia ou não faço citologia, né, eis a questão. A conduta muda, se é um tumor de mama, com cito ou sem cito, teoricamente, não muda nada. A forma de operar, ela é a mesma, fazer a mastectomia total, unilateral, radical, né, porém, tem um detalhe, será que aquele tumor, ele é um tumor mamário, ou é um outro tumor, que cresceu e tá ali pegando a glândula mamária? Né? Então, a gente precisa saber. E aí, sim, a citologia, aí vai que eu puncione ao masto. Nossa, eu não preciso de uma mastectomia, mastostoma, não preciso de uma mastectomia. Eu vou fazer uma cirurgia reconstrutiva, grande ali, mas eu já evito um outro procedimento. Não, é um tumor mamário. Então, cada cirurgião vai ter a sua conduta mediante esse caso, tá? São duas linhas, e aí, cada um segue. E a citologia, a gente precisa mandar pra análise. Né? A citologia é fundamental. Saber o que que é, como que a gente vai abordar esse paciente no pós. Cirurgião, pessoal, quem quer seguir essa área, não é só cirurgia, operou, baia, casa e vida que segue. Não. Cirurgião, ele cuida do paciente no pós-operatório. Eu tenho que saber se a minha cirurgia teve margem, né? Eu tirei tudo, eu tenho que saber o que que é aquele tumor, como é que vai ser a partir de agora. Então, a gente tem que acompanhar, né? E tudo isso tá relacionado ao que a gente chama de estadiamento tumoral. Vai valer pra tudo, pras fêmeas, pros machos, tumores de mama ou não de mão. Primeiro estadiamento clínico, é tudo isso que a gente falou. São todos esses exames, essa bateria de exames. Já o estadiamento patológico, quem vai fazer é o patologista. Quando eu mando a massa, ele vai me falar o que que é. Qual o tipo de tumor, né? Se é maligno, se é benigno, quantas mitoses tem por campo, quanto maior o número de mitose, significa que pior ele é, ele tá se multiplicando muito rápido, né? Se ele é pouco diferenciado, muito diferenciado ou indiferenciado, né? Se ele é indiferenciado ou bem diferenciado. se tem acometimento de linfonodo ou não. Então, outro detalhe. Tumor de mama, tenho que mandar tumores, né? Mas a gente tá falando de mama, então, tumor de mama, tenho que mandar linfonodo pra análise. Se tiver metástase pra linfonodo, eu sei que o prognóstico, ele já se torna um pouco ruim, tá? Então, isso aí a gente vai ter que sempre fazer, tá, pessoal? Não esqueça, deixe isso bem anotado, tá? Senão a gente vai entrar na cirurgia, né? Às vezes a gente não se preocupa com isso, quando entra lá sem um estadiamento clínico, é um anestesista, esse cachorro, a cadela não entra em plano, a respiração tá ruim, a saturação tá lá embaixo, aí a gente vai ver um cachorro que já tinha tumor, né? Felizmente. E aí vem as correções cirúrgicas, né? Existem várias técnicas para a gente fazer, várias. E aí vai depender muito de cada cirurgião, de cada tipo de tumor, da apresentação desse tumor, se é um tumor muito pequenininho, se é um tumor muito grande, né? Então vai variar, ok? Primeiro, a gente faz uma mastectomia simples, se for um nódulo de milímetros, né? Tirar o quê? Uma glândula mamária, a gente vai procurar trabalhar com margens de dois centímetros, só um detalhe com relação aos tumores mamários, geralmente eles são carcinomas, né? Os carcinomas, eles se apresentam de várias formas, temos carcinoma tubular, carcinoma misto, então vai depender muito de cada massa, tá? A gente só sabe, não é isso. Então são os principais tumores de mama, são os carcinomas aí, os carcinomas mamários, tá? Então se a gente tem um tumorzinho de milímetros, ótimo, consigo fazer uma mastectomia simples, tirando somente uma, aquela glândula afetada, né? Você vê, eu não submeti esse animal, uma cirurgia maior, cirurgia pequena, com margem de segurança, ok. Se o meu tumor, ele começa a crescer, nossa, eu tenho esse tumorzão, né? Olha lá o que eu falei, tem um pênis aqui, né? Uai, mas não é fêmea, não, é um macho com tumor de mama, né? Repara, ele é bem vascularizado, minha setinha aparece aqui, tô vendo até pelo meu celular também. Então, aqui a vascularização, olha como esse tumor, ele é irrigado, olha os vasos chegando nesse tumor, né? Tudo isso é pra ele crescer. Então, o que que eu faço num paciente desse, né? Eu posso optar por tirar somente essa região, a M1 dos dois lados, a M2 que tá afetada, e a M3 dos dois lados. Então, eu tiro uma região só, não vou tirar tudo, tá? Então, olha lá, tiramos ali as três primeiras mamas. Olha o tamanho dessa ferida, né? Chega aqui, a gente faz o quê? Quando a gente se depara com uma imagem dessa na cirurgia, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, meu Deus, por que que eu inventei? Né? Olha o que que eu fiz, olha o tamanho disso aqui, e agora? Como é que eu vou fechar? Né? E a gente fica um pouco assustado. Mas, às vezes, o fechamento, ele pode ser muito mais fácil do que a gente imagina. Tá? Então, a gente tem uma uma área aqui, ó, a gente tirou fáscia muscular, repara que não tem o branquinho aqui, porque o tumor estava aderido. Então, a gente removeu aqui toda a fáscia muscular, e aí a gente foi aproximando, fechando, e tivemos esse resultado. Não ficou apertado, né? O paciente ficou bem, não teve a compressão, a compressão aqui do tórax, por quê? Era um cóquer com muito, muito pelo. Né? Pelo, ó, com muita pele. Então, facilitou bastante. Outra mastectomia a gente tem é unilateral radical, né? Então, eu vou tirar toda uma cadeia de um lado só, né? Que a gente mais usa, que eu mais gosto de fazer. Às vezes, tem tumor em uma, duas, três, quatro glândulas, a gente tira tudo, né? Fica uma ferida bem grandinha, até. E depois, aproximação normal, juntando as bordas, né? Essa borda daqui, com essa borda de lá, a gente vai fechando toda a nossa cadeia, a nossa ferida aberta, né? De um lado. Então, aqui eu tirei de um lado, o outro lado estava tranquilo. Ok? Temos a mastectomia bilateral. Então, aí, quando a gente tem que tirar os dois lados, quando a gente tem tumores muito grandes, né? Tumores que acometem as duas cadeias, que já estão ali, uma aderindo à outra, que a gente não consegue passar o pisturi sem lesionar esse tumor, né? Então, a gente vai ter que optar por uma cirurgia bilateral, tirar dos dois lados, né? E aí, vem o grande pulo do gato, o grande segredo. Paulo, eu tô aqui com o caso, eu vou tirar de todo lado. Beleza? Você vai tirar de todo lado. E como é que você quer fechar? Não, eu vou pegar de um lado, do outro, e vou aproximar, igual faz numa unilateral, né? Então, aí, no outro dia, vocês vão me ligar, e vão falar assim, Paulo, não sei o que aconteceu, eu operei e tal, saiu da cirurgia, respirando mal, acho que tava com dor, no outro dia morreu, né? Amanheceu o dia, ela tava morta. O que que foi, será? Será que eu não apertei esse tórax? Será que eu não puxei demais esse animal, ele não tinha expansão, né? A torácica, da caixa torácica. Então, muito animal morre de um pós-operatório de mastectomia bilateral por conta de ter apertado essa pele, ter feito um fechamento de forma errado. E aí, morre mesmo. E aí, o que que eu faço? Aí vem, pra mim, a grande graça da cirurgia. Trabalhar com reconstrução, é tirar a pele de um local e colocar no outro, é fechar um defeito desse de forma fácil, né? Então, um defeito grande, uma cachorra mediana, né? Eu não consigo aproximar as bordas aí da pele, uma com a outra, mas aí a gente tem várias peles sobrando pra fechar, né? Então, essa pelezinha aqui, ó, que tá fechando a parte de baixo, isso aqui é pele da coxa. Então, a pele que tava aqui na coxa, ó pra onde eu jogo, ela foi lá pra cima. Então, um flap aí, né? Um padrão subdérmico, a gente usando a prega da coxa, retalho muito bom, fecha, vai no abdômen todo, quase, ó. Se eu precisar usar os dois lados, usa os dois lados. Se eu precisar usar em cima, né? Ficou grande, a gente vai aprender a usar também uma outra técnica, que é a prega da axila. Gente, pele é o melhor órgão de todos, porque ele fecha ferida que você nem acredita, né? Então, por isso que é muito legal a cirurgia oncológica. Primeiro que você pode ajudar, né? Retirar. E aí, a gente tem muitas variações de técnica. Então, a gente tem um tumor lá embaixo, ó, pegando as duas, dois lados, M5 dos dois lados, de um lado, M4 tá cometida, M3 tá cometida. Vou tirar os dois lados? Nunca. Tiro de um lado, aí quando eu chegar aqui embaixo, eu vou fazer uma regional, ó, e aí eu vou tirar todo o meu tumor, toda a minha cadeia, com margem de segurança, né, com cuidado. Ó lá, um defeitão grande. E aí, um fechamento tranquilo. Nossa, um defeito tão grande, fechou tão bem. Fechou tão bem, né? A gente preparou pro plano B, que era usar a prega da axila, ou da coxa, melhor dizendo, né? Não precisou. Olha que maravilha. O animal ficou super bem. E aqui, voltamos pra Lesse, pra Jesse, né, a nossa pudôzinha, com aquele pequeno tumor, né, cometendo toda a barriguinha dela, tadinha. Então, quando a gente foi pra cirurgia, a vaderia da musculatura abdominal, então a gente precisou remover os músculos abdominais, né, repara que a bexiga, né, então a gente teve que reconstruir essa musculatura, fechamos o músculo, e por fim, fechamos a pele. fechamento também muito tranquilo, né, muito fácil até de fechar, a gente não esperava que fosse esse fechamento, a gente se planejou pra uma outra coisa, e acabou que fechou, e deu certo, né, então, às vezes, o simples funciona, né, aqui mais um caso, tá, tumor de mama em dois locais, ferida bem grande, uma cadela maior, a gente já prepara essa paciente pro plano B, ó lá, perninha estéreo, aqui as ataduras, porque se nada der certo, eu quero a minha prega da coxa pra operar, eu já planejei minha cirurgia. E ó lá, a prega da coxa sendo usada, então, ó, eu usei aqui essa pele, então fiz uma incisão, digussonei, então essa pelezinha da coxa, ó aqui, ela ficou no meio do abdômen, né, eu consegui fechar esse lado. E aí, o meu resultado é esse, né, cirurgia dessa, grande, não dava pra fechar no plano A, que era aproximar a pele, tínhamos um plano B muito, bem preparada. Aqui, a gente já tem uma outra situação, aqui já é uma mastectomia, uma regional de um tórax, né, então essa era uma chau-chau, tinha nó dos dois lados, né, eu conversei com o tutor pra gente fazer a unilateral, ele, não, eu quero que tira tudo, a gente explica os riscos, ah, tirar tudo não é bom, pós-operatório é assim, assim, assado, falou, doutor, pode fazer, eu me responsabilizo. tá, então a cirurgia vai ser bem legal, bem grande, tá, ele, não, beleza, então, a gente fez, ó, regional em tórax, tiramos dois lados de tórax, e aqui a gente tirou só de um lado, porque tinha tumores aqui também, tá, e aí, como é que eu fecho um defeitão desse? Ó lá, a axila, ó, a prega, a pele da axila, a pele aqui, ó, né, no final, ó lá, a pele que era do braço, pra cá, não é muito fácil, muito tranquilo, até, né, fechou, ficou super bem, é uma cadela, era bem agressiva, né, uma chau-chau, então, mais um resultado satisfatório, tá, e aí, lembra que eu falei da importância de tirar o linfonodo? Bom, como é que a gente faz? Como é que eu vou tirar o linfonodo? A gente tem dois tipos de corante, temos o azul patente e o azul de metileno, né, são esses corantes azulzinhos que eles vão corar o quê? O linfonodo. Então, a gente aplica esse corante próximo ao redor, ali, da manta, do tumor, né, périto moral, não é no subcutâneo, tá, gente, já é um outro detalhe, a gente aplica ali na epiderme, entra com uma agulhazinha de insulina, faz uns quatro pontinhos, e repara que tá ficando tudo azul aqui, ó, tem um caminho azul que vindo pra cá, pra frente, né, ó, eu apliquei aqui e olha onde tem o azul, lá em cima, por quê? Porque ele tá indo pra região de linfonodo, tá, esse aqui é um outro caso, a gente aplicou, corou, olha o linfonodo da axila, como tá bonito, aumentadinho, mas todo azul, então pronto, tenho que tirar esse linfonodo, certo, mais um caso, né, então a gente fez a aplicação, olha que drenando, olha que bonito, o vaso linfático, tá, gente, não é pela, pela via hematológica, pela via hematogênica, pela veia, enfim, tá, vem aqui, azulzinho, quando a gente para pra ver, linfonodo, remove o linfonodo, tá, tira, é isso, gente, sempre, 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 e a gente tem alguns estudos, né, que a gente precisa conhecer, primeiro é o consenso sobre o diagnóstico, prognóstico e tratamento dos tumores mamários caninos, né, que aí ele me fala o quê? Que tem um estudo, foi feito um estudo onde, independente da técnica utilizada, dessas que eu já falei pra vocês, né, não há um aumento de sobrevida desse paciente, ou seja, se eu fiz uma mastectomia regional com margem, se eu fiz uma mastectomia unilateral com margem, bilateral com margem, nenhuma dessas técnicas aumenta a sobrevida, tá, então fica muito a critério de cada cirurgião, ah, eu gosto de tirar tudo, ok, eu não, eu gosto de tirar só regional, ok, eu, Paulo, gosto de fazer unilateral, né, então isso depende, mas a gente tem um estudo que nos mostra que esse, não existe, infelizmente, independente da técnica aumentar, ah, Paulo, então, já que não tem, né, na sua opinião aí, não é melhor tirar só o tumor? Você diminui tempo cirúrgico, dor e tudo mais? Então, pessoal, lembra que a anatomia, as mamas, elas se comunicam, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né, então eu prefiro pensar que o tumor, ele pode estar passando um para um para a outra mama, do mesmo lado, então eu tiro tudo, faço unilateral, com exceção de pacientes com metástase pulmonar, aí minha técnica muda, tá bom? Mas esse é um estudo que a gente tem, de 2000, esse é de 2011, tá? É um consenso, ou seja, consenso é quando se reúne vários cirurgiões, vários oncologistas, várias pessoas da área, sentam e debatem, e aí? E eles pegam o número de casos, né, foram usados aí 144 cães, nesse primeiro momento, de um estudo de mil, 1985, eles usaram, e eles começaram a fazer várias dessas técnicas cirúrgicas, então eles estudaram isso, fizeram esses colegas todos, pesquisadores, chegaram ao consenso de que não interfere, então, por isso que a gente chama de consenso, onde todo mundo se reúne e chega a um determinado denominador comum, tá? E a gente tem esse outro artigo sobre aí as novas perspectivas dos tumores mamários, né, que também, já é um tumor aí, é um um artigo de 2002, ele já é mais antigo, ele já falava, que não tem nenhum estudo que confirme o benefício de uma cirurgia radical ou radical modificada em relação a mastectomia simples, desde que as margens de segurança sejam respeitadas, dois centímetros em torno do tumor, no mínimo, como é que eu vou medir? Paquímetro, tá? Dois centímetros pra frente, pro lado, pra baixo, dois centímetros, né? respeitei os meus dois centímetros, tudo bem, abordagem, né, continuando, a escolha da melhor abordagem vai depender do número de tumor, das características, da localização, e tendo sempre presente a abordagem mais radical, poderá não trazer benefícios em termos de sobrevida. Então, a gente tem estudo que nos comprove, pra gente não ficar com aquilo, não, sempre tem que ser a mastectomia total, a gente tem comprovações aí de que pode variar. Bom, falamos muito da fêmea, né, falamos de tumor aí, de mama, que é principal nas cadelas, então, vamos falar um pouquinho dos machos, né? Saímos lá do outubro rosa e entramos no novembro azul. Então, em cães, quando a gente vai falar assim, a gente tem que castrar o macho, mas pra que que eu vou castrar o macho, né? Primeiro a gente lembrar que a castração do macho, assim como a fêmea, tem várias indicações, mas o macho, ele reduz população, ou seja, animal errante, aquele cão que fica lá, que sai, vai pra rua dar um rolezinho, né? Vai deixando seus filhos aí pelo mundo, aumentando assim o número de cães errantes. A gente consegue, com a castração, reduzir aqueles atos indesejáveis, né? A visita chega na casa de vocês e o cachorrinho vai lá, todo carinhoso, receber o convidado, dando um abraço um pouco estranho na perna do seu convidado. Então, a gente acaba com isso aí, castrando. Controle de doenças endócrinas, prevenção de hérnia perineal, né? que vai estar muitas das vezes ligada ao aumento da próstata, regressão de adenomas, tumores perineais e prevenção e tratamento dos tumores testiculares. E aí, agora a gente vai entrar nessa parte dos cães, né? Então, os tumores nos cães, nos machos, né? Eles podem acometer os testículos, a próstata, o pênis, o prepúcio, a bolsa escrotal. Então, os tumores testiculares, eles tendem a ser mais de caráter benigno, né? A gente castra esse animal, a gente remove e promove até mesmo a cura desse paciente. Já os tumores prostáticos, eles já são tumores malignos. Aí, a próstata é um caso sério. Próstata é um grande problema, uma grande córita pra gente, tá? Então, já já a gente bate um papo dela. Tumor peniano, tumor de prepúcio, às vezes a gente vai ter que fazer uma amputação do pênis, né? Tirar todo o pênis, fazer uma penectomia, né? Ou até mesmo os tumores escrotais. Então, olha aí, nessa imagem do lado, uma colega mandou essa semana, muito provável, que a gente deva operar semana que vem esse caso aí. O que acontece? A gente tem um tumor ali a princípio de bolsa escrotal, muito provavelmente o escroto também já tá acometido, né? Já criou muita ferida do lado. Olha aqui, ó, isso aqui também já é parte de plexo pampiniforme, né? Do testículo. Então, olha só como a gente tem um aspecto muito feio, né? E aí, o que a gente faz nesse caso? Ah, Paulo, faz eutanásia. Não, pessoal, um negócio de eutanásia. A gente vai operar esse animal. Se Deus quiser, a gente vai tudo bem. Mas eu tenho, vocês vão ter que melhorar todo o aspecto. E a gente tem isso aqui, ó, tumor feio, né? Muito provável que isso aí tenha um caráter maligno, bem maligno, né? Então, a gente precisa abordar bem esse paciente, tá? Tem um tumor já acometendo prepúrcio, acometendo aqui toda essa essa região do pênis, ó, vindo até aqui embaixo, né? Nesse caso, infelizmente, a gente não consegue salvar a pele desse, o pênis desse animal. A gente vai ter que amputar esse pênis, tirar todo o pênis. Tudo isso aqui a gente tira, tá? E aí sim, vamos continuar o nosso assunto, né, principal, são os tumores testiculares. Os tumores testiculares, gente, ele corresponde aí a... de todas as neoplasias relacionadas ao sistema reprodutor somente, tá? De todas que envolvem ali aquelas regiões anatômicas que a gente, que eu falei pra vocês, os tumores testiculares correspondem a 86 a 91% dessas neoplasias. Então, a estrutura que mais a gente observa tumores são os testículos, né? E a gente tem aí os principais tumores, sertolioma, né, os tumores de células de sétoli, né, células de sustentação, professor de anatomia fala isso, né, aí da Unidesc acredito que ainda é o professor Cristiano, né, se não for depois a Natália me fala se ainda é o professor Cristiano de anato, foi meu professor, né, há 10 anos atrás, então, ele tá bem velhinho já, tadinho, é um grande amigo, então, a Natália aparecer e balançou a cabeça positivamente, eu vi aqui, então, Cristiano, o professor de vocês me falou, ah, células de sétoli, células de sustentação, a gente vai aprendendo, né, então, temos os semiomas, temos os tumores das células de Leide, né, são os principais tumores testiculares. uma vantagem, são tumores aí de caráter benigno, tá, isso já deixa a gente um pouquinho mais calmo. Predisposição em faixa etária, olha lá, o boxer, né, um tumor, um cão que tem uma predisposição a tumor, pelo amor de Deus, o boxer, ele vence todo mundo, quem tem boxer em casa aí, gente, fica esperto, vai palpando todo dia o boxer de vocês, tudo que é região. o púdol, né, o púdolzinho não podia ficar fora dessa, pastor alemão, o Weimarane, e aí os tumores, eles geralmente acometem os animais aí a partir dos 9 anos de idade, até 11 anos de idade, a gente começa a observar, tá. Então, falando um pouquinho do sertolioma, né, então, como falei, são as células de sustentação, as células de certo, ali, né, e os cães acometidos por esse tumor, eles têm como principais sinais clínicos o hiperestrogenismo, né, uma síndrome paraneoplásica, de feminilização, como assim, o que a gente vai ver nesse cachorro? Ginecomastia, ou seja, esse animal, ele começa a ter um aumento da glândula mamária, né, às vezes, essa glândula mamária, ela produz leite, a gente aperta, sai ali um pouquinho de leite desse cão, né, a gente começa a ter uma atrofia testicular contralateral ao afetado, então, o testículo afetado, ele cresce, e o do lado fica ali atrofiado, ele diminui, né, esses cães podem apresentar também alopecia no corpo, então, tudo isso é uma síndrome paraneoplásica, nossa, um tumor lá no testículo tá causando alteração nas glândulas mamárias, tá causando alteração na própria pele, no crescimento piloso, isso que a gente chama de síndrome paraneoplásica, tá, pessoal? Então, observar todos os sinais num cão, num macho inteiro, né, palpou ali, às vezes, o testículo aumentado, já pensem na possibilidade de um certo oleoma, ok? E aí, vai vir alguns detalhes, né, a gente tem o criptorquida, aquele animal que um testículo, um ou os dois testículos não desceram para a bolsa escrotal, podem estar dentro do abdômen, pode estar na região inguinal, né, podem ser uni ou bilateral, os dois testículos ou um só, esse é o criptorquida. Então, geralmente, os cães criptorquidas, onde o tumor, o testículo, ele está no abdômen, dentro do abdômen, a gente tem uma chance de 70% desses animais desenvolver certo oleoma, tá, na região inguinal, de 50%, e na região escrotal, 17%, ou seja, né, a maior chance desse tipo de tumor aparecer são em animais criptorquidas, né, então, deixem isso aí na cabeça, que já a gente vai falar do criptorquidismo, né, não esqueçam disso. E aí, outro tumor, né, o seminoma, tem um comportamento biológico, é um tumor benigno, então, toda vez, gente, a gente fala como, o que é um comportamento biológico? É como ele se tende a se manifestar, tá, então, ele é benigno, tem um baixo potencial metastático, né, então, assim, tá lá, 5%, a literatura fala, né, aquele caso raro de que teve uma metástase, a síndrome de paraneoplásica, né, de feminilização, ela é pouco frequente, então, é mais fácil a gente ver no sertolioma, falar assim, ah, não, tá com sinais, né, é um, pra ser um sertolioma, tem uma aparência mais homogênea e amarelada, então, reparem aqui nessa foto, uma foto, né, de patologia na internet, peguei pra vocês, olha lá, ele é todo uniforme, homogêneo, é tudo igual, a gente não consegue separar, né, tecido saudável, tecido neoplásico, é uma coisa só, alterada, né, e a coloração dele, ó, amarelada, bem amarelada, tá, aqui a cabeça do epidídimo, epidídimo, vem pra cá, né, então, temos aqui essa característica desse tumor, né, e temos os tumores das células de Leide, né, também é um tumor benigno, né, são tumores bem menores, né, a grande maioria desses tumores, meninos, menor do que dois centímetros, então, quase que não aumenta o tamanho do testículo, eles envolvem lá dentro e quase que não aumenta, né, um crescimento muito lento, não é invasivo, né, e aí, quando que eu vou saber que esse animal tem esse tumor? Muitas das vezes é um achado de necrópsia, ele não vai trazer alteração sistêmica, não vai ter uma síndrome aí, paranéoplásica, tá, e a gente não vai conseguir, muitas das vezes, ver o aumento do testículo desses animais, né, então, assim, e eu já peguei a imagem, já operou, castração eletiva, na hora que a gente tira, tem lá uma massazinha pequena no testículo, né, a gente manda pra análise e tomou de células de leite, ok, resolvemos o problema, tá, e aí voltamos lá ao criptorquida, que a gente conversou, mas qual a relação do criptorquida com a neoplasia e com o nosso assunto, né, primeiro, os cães criptorquidas, eles têm 14% a mais de chance de desenvolvimento de tumores testiculares do que os cães não criptorquidas, então, isso já é um aumento muito considerável, tá, mas por quê? Pessoal, a gente tem uma relação, existe uma relação muito grande do testículo com temperatura, né, vamos voltar lá para a aula do professor Cristiano, né, existe um músculo que ele fica ali na região da, um músculo na, no, no epidígimo, do lado do epidígimo, esqueci o nome, olha, gente, enfim, né, na região do, ah, esquece, temos o músculo cremaster, né, a gente tem o músculo cremaster, o famoso puxa-saco, que ele é responsável pelo, por ficar puxando o testículo e relaxando o testículo, para que que ele faz isso, né, qual o objetivo disso? Primeiro, os testículos, eles têm que estar numa temperatura ambiente, temperatura ideal, para evitar que você tenha alterações fisiológicas nas células testiculares e nos espermatozoides. Então, um ambiente, quando está um clima, um ambiente muito frio, a tendência é que o músculo, né, ele traga o testículo para próximo aqui do corpo. Se está um clima muito quente, né, ou esse animal está com uma febre, né, a tendência é que o testículo, ele relaxe mais. Para quê? Para sempre manter a temperatura. Quando ele está na região inguinal e, principalmente, na região abdominal, né, a gente vai ter uma temperatura que é naturalmente, maior. Então, quem é que vai controlar isso? Ninguém. Isso vai começar a interferir no desenvolvimento celular e desses animais, né, por isso que a gente observa muito mais o desenvolvimento de tumores nessas regiões, em testículos nessas regiões, né. E, no caso dos cães, como falei, a metástase, quando tem tumor, é muito baixa, um azar, diferente do humano. Homens com neoplasias testiculares já têm uma chance de metástase muito maior do que os cães, né. Então, existe uma relação, tumores malignos também, no ser humano. Então, aqui um caso que um amigo me cedeu, né, o histórico é um paciente dele, chegou pra ele, palpou, tinha um aumento de volume abdominal muito grande, né, foi palpando, palpando, não conseguiu na palpação definir, fez um um ultrassom. No ultrassom, só observou que tinha uma massa, X, né, não conseguiu definir, era um cão que não tinha os testículos na bolsa escrotal, né, e aí falou, não, tem uma massa aqui, o que será? Mandou pra tomografia, né, antes de abrir aquele planejamento cirúrgico perfeito, manda pra tomo. Aí a tomografia pega e fala presença de uma neoformação em região hipogástrica, né, região ali caudal do abdômen. Sugere-se exames complementares para diagnóstico, ou seja, não me falou o que que era, não, né, falou pra ele o que que era. E aí, o que que ele fez? Láparo, vamos lá, láparotomia exploratória, tentar chegar a um diagnóstico. Quando ele fez a lápara, a lápara, chegou a essa massa, aqui, ó, na fotinha aí do nosso lado aqui, essa massa grande, com aumento em cima, removeu essa massa e quando foi investigar um pouquinho mais, olha o outro testículo aqui, olha o testículo aqui, ó, aqui, ó, plexo pampiniforme, eu falto, lembro, plexo pampiniforme, né, o rastro, ele tá por aqui, o famoso puxa-saco tá aqui, então aqui tem vaso, artéria, tá tudo aqui, e o outro testículo. Então, era um cão criptorquida abdominal bilateral, né, olha só o tamanzinho do testículo desse cão, né, na mão dele, muito, muito, muito grande. Então, o que a literatura fala, o que a gente estuda e vê nos estudos, se comprovou aí, nesse, nesse caso, né, um tumor abdominal, grandes chances de formação neoplásica por conta de aumento de temperatura, e é o que a gente tem. Um tumor se desenvolveu, um testículo se desenvolveu muito, virou um tumor, né, e o outro ficou lá, pequenininho. Então, a gente sempre vai observar essa característica, ok? E aí, a gente tem o câncer de próstata, né, a próstata que eu falei que é um problema, a gente vai ver o porquê que a próstata é um grande problema nas nossas vidas. O principal tumor de próstata é o adenocarcinoma, é um tumor maligno, tá, muito agressivo, né, geralmente acomete animais aí mais velhos, 8, 11 anos de idade, e aí, tá, tanto macho castrado, quanto macho inteiro pode desenvolver esse tipo de tumor. Porém, os cães inteiros, eles têm uma porcentagem um pouco maior, né, então, 55% de desenvolver os cães inteiros, mas mesmo assim, aqueles cães castrados podem desenvolver. Nossa, Paula, agora ficou complicado, né, a gente fala da prevenção, a gente tá batendo papo já, né, de prevenção, e aí você me fala que se eu castrar o cachorro, ele pode desenvolver tumor de próstata. É, pode. Porém, ainda assim, a chance de desenvolver tumor de próstata em cães inteiros é maior, e a gente tem que se apegar ao que é maior, ao que tem mais chance de acontecer, né, não é só porque, já que existe chance, deixa quieto, né, deixa lá. Não, vamos fazer. Relação hormônio dependente com relação ao tumor de próstata, existe ainda uma interrogação nos estudos, né, a gente não pode bater o martelo que tem uma relação direta com o desenvolvimento, né, dos tumores de próstata, e tem um grande detalhe, futuros cirurgiões, cirurgiãs de Brasília, né, vocês. Se vocês pegarem um cão inteiro que tem tumor de próstata, pessoal, não castrem. Pronto, agora eu confundi mais ainda a cabeça de vocês. Eita! Então, isso quer dizer que se eu tenho um tumor de próstata, já foi diagnosticado, eu não posso castrar esse cachorro? Isso mesmo, a gente já não vai mais castrar, vai ficar lá. Mas por quê? Porque quando eu castro esse cachorro que tem o tumor de próstata, eu agravo esse tumor de próstata. Já é um problema contrário. Se eu já tenho o tumor instaurado, já tá lá. Eu fui castrar, eu vou fazer com que esse tumor se desenvolva muito mais rápido. Então, a gente esquece a castração, deixa quieto, não faz. Tá? Porque é um tumor muito invasivo, é um tumor que crescendo, ele pode invadir a uretra, então esse animal vai ter dificuldade pra urinar, né? Pode ter uma invasão da bexiga, então ele tá invadindo a uretra, né? Ele é um pouco caudal a bexiga, então a bexiga tá aqui, temos um pouquinho da uretra, aqui já é a próstata. Então imagina as células tumorais, ó, ganhando ali a uretra e acendendo pra próstata, ou acendendo pra bexiga, né? Então a gente pode ter metástase pra bexiga, metástase pra musculatura pélvica, pra pulmão, linfonodos ilíacos, linfonodos sublombares, né, lombar, a gente pode ter também metástase, e osso. Então muitos cães com tumores prostáticos por contato, por incrível que pareça, por contato, a gente começa a ter alteração na região da pélvica desses animais. E aí, quando eu tenho então um tumor de próstata, a gente vai avaliar, a gente vai estudar bem, pra fazer a prostatectomia. Então, Paulo, se você tirar a próstata, fazer a prostatectomia, uma cirurgia bem agressiva, eu vou lá e castro? Não, senhor, não mexe, deixa inteiro, tá? Porque a gente não vai ter uma margem de segurança, eu não consigo tirar dois centímetros pra frente e pra trás da próstata. Se eu tirar dois centímetros cranial à próstata, pra frente, em direção à bexiga, e dois centímetros caudal à próstata, pra trás dela, eu vou tirar quatro centímetros mais o que passa ali dentro da uretra, vamos dizer assim, eu vou tirar uns cinco centímetros de uretra. Como que eu vou jogar essa bexiga lá pra trás, trazer a uretra aqui pra frente? Não tem como, tá? Então, aqui eu não tenho margem de segurança, então, muito vai ficar de células neoplásicas por ali. Castrei, vai piorar, tá bom? Então, a próstata é um problema. Gravem isso, a próstata é um problema, tá? Mas beleza, agora falamos tudo, falamos de cirurgia, falamos de tumores, né? Mas e aí, como é que eu posso prevenir tudo isso? Tudo isso que a gente falou, esses tumores, essas coisas ruins, foram outros, outras coisas que podem acometer cadelas, né, que não são tumores, então não é o nosso assunto aqui. Gente, a prevenção, ela é única, é a castração. Castrar não é mutilar, castrar é um bem maior para o nosso animal, para o nosso paciente, né? Vamos lá, primeiro, castração de fêmea, cadela, com quantos, com qual idade a gente deve castrar uma cadela? Pequena, vamos falar, uma cadela até 10 quilos, uma chitzuzinha. Quantos anos? Quem tiver aí, coloca aqui no chat rapidão, chutem aí, né, vamos quebrar o protocolo aqui, Natália, que me desculpe, rapidinho, eu estou vendo pelo meu celular, então coloca aqui, tantos meses, tantos anos, assim, pode chutar à vontade, o que vocês acham? Tá? Com quanto tempo? Pode falar, Natália. É, pode ficar à vontade, vai lá, galera, eu estou esperando no chat, estamos esperando. Quebrando o protocolo. O Paulo disse que vai ficar aqui até uma da manhã, então bora. Até uma aí, então eu tenho que responder, senão eu vou ficar até duas, três, então responda aí, senão eu vou ficar esperando aqui. Eu também não libero o link do certificado, não, só libero no final. Então, quando vocês acham? Chuta? Ah, tanto tempo. A Dave Lane, de Oliveira, ela disse aqui, seis ou oito meses. Seis ou oito meses. É que geralmente a gente escuta que é antes do primeiro cio, né? Antes do primeiro cio. E a Chará, Rebeca, Natália, o ideal é após o primeiro cio. Rebeca, após o primeiro cio. Interessante. A Lucélia disse, a partir de sete meses. A partir de sete meses, ótimo. Bom, já está bom, já não vou ficar até uma da manhã. Tem mais? Foram essas. Ok, então a gente foi, ó, seis meses, sete meses, antes do primeiro cio. após o primeiro cio. Ainda bem que a noiva sabe, né, noiva? Obrigado por saber quanto que tem que castrar. Pessoal, aí que está. Eu aprendi, tá, que a castração, o melhor, antes do primeiro cio. Castração precoce, castração juvenil, tem gente que faz com dois, três, com três, quatro meses, né? Eu aprendi isso aí também. E aí, a gente começou a estudar, e a ver que existem duas linhas de pensamento, né? Primeiro, a gente tem uma linha de pensamento dos oncologistas, e temos, tínhamos uma linha de pensamento dos ortopedistas. Olha que louco, né? Aonde? Pessoal, antes do primeiro cio, vamos castrar, porque a chance de eu desenvolver um tumor de mama no futuro é de 0,05%, ou seja, quase nada. Entre o primeiro cio e o segundo cio, a chance, ela passa até 8%. Ok, né? Já é um pouquinho. Após o segundo cio, a chance de desenvolver já é 26%, né? A partir daí. Claro que quanto mais essa cadela entra no cio, maior a chance de desenvolvimento de neoplasias mamárias. Temos tumores ovarianos, né? Que pode também acometer essas cadelas mais velhas, tumor de útero, né? Também a gente tem esses tipos de tumores, de câncer. E aí veio a galera da ortopedia, né? Pessoal, é o seguinte, tá bom, vocês querem castrar antes do primeiro cio, só que vocês esqueceram que a gente tem uma relação hormonal com o osso. A linha epifisária, aquela linha de crescimento, né? Ela demora, ela acelera um pouco, né? Ela cresce, esse animal cresce às vezes rápido demais, por incrível que pareça, e eu tenho uma alteração na densidade óssea. Então, a densidade óssea desses animais, castrados muito precocemente, né? Antes do primeiro cio, fica mais densa, a densidade aumenta, fica menos densa, melhor dizendo, desculpa, fica menos densa, né? Então, tem uma alteração na densidade óssea, o que pode favorecer o desenvolvimento de problemas ortopédicos. Além disso, Paulo, eu vou castrar minha cadela com quatro meses, cinco meses de idade, seis meses, né? Ok. Ela cresce, mas a vulva não desenvolve. Então, a gente vai ter uma cadela, grandinha, a pele vai crescer, mas a vulva vai ficar aquela vulva infantil. Então, essa vulva infantil, com essa pele grande, né? Ao redor, o que vai acontecer? Quando ela for urinar, vai ficar, vai urinar e vai ficar ali um pouco de urina ao redor. A gente vai ter dermatites. Né? Isso vai agravar pro resto da vida agora. O animal que sempre vai ter dermatite. Outra coisa, as cadelas, elas podem ter uma incontinência urinária. Pode acontecer. Né? Essas cadelas, elas precisam do hormônio pra desenvolver sua maturidade sexual. Então, chegou a um consenso de que, tá, então, menos não é tão bom, né? Como a gente sabe, estudava, aprendeu, e mais de vários cios também não é bom. Então, se hoje a gente fosse falar qual que é o ideal, animal de pequeno porte até médio porte ali, entre o primeiro e o segundo cio, né? A Rebeca falou, Adri respondeu também, entre o primeiro e o segundo cio, tá? É o que hoje eu gosto de fazer. Não vejo problemas no futuro, não, nunca recebi nenhum paciente com, né, uma mária, porque castrou nessa fase. Então, a gente tem um desenvolvimento, uma maturidade sexual, que é quando ela entra no cio, ok? E eu não interfiro no desenvolvimento dela em outros problemas. Ótimo. E animal de grande porte, né, gigante? Aí que tá. Esses animais de grande porte, eles demoram mais a atingir sua maturidade sexual, seu desenvolvimento corporal. Então, às vezes, a gente indica castrar aí após o segundo cio, com dois anos de idade, tá? Mas eu posso castrar antes? Pode. Não tem problema. Tá bom? É só a indicação depois do segundo cio. Mas na média hoje, se a gente for por quase que o ideal, entre o primeiro e o segundo. Oito por cento ainda é muito baixo, tá? Então, a gente consegue se apegar. Ok? Cadelas. Cães. Aí os cães é mais tranquilo. Cão, a gente consegue castrar com sete meses de idade, com seis meses de idade. Paula, se for criptorquida, meu cachorro tem seis meses de idade, um testículo desceu e o outro ainda não. Eu já posso bater o martelo que ele é um criptorquida de fato? A literatura fala que até dez meses esse testículo, ele pode descer. Pode ter a decência testicular. Até dez meses. Porém, o que eu vejo na rotina é que isso não acontece. Animal com sete meses que não desceu o testículo, já não vai descer mais. tá? Então, sete meses, oito meses, pode castrar teu cão tranquilamente. Seu gatinho, o macho, seis meses também, não tem problema. Não vai interferir diretamente nesses cães no futuro, na vida dele, no desenvolvimento desses cães. Então, a gente tem isso. E se o cão é criptorquida, independente se é inguinal, independente de ser abdominal, tem que castrar. Porque eu tô prevenindo o quê? Paulo, você tá prevenindo tumor castrando? Sim, tumor testicular. Até o tumor da próstata, ok? E eu tô prevenindo que esse animal passe uma doença pra frente. O criptorquidismo, pessoal, é uma doença. É uma doença congênita. Tá? É uma doença que vai passar de pai pra filho. e assim sucessivamente. Então, se são doenças que passam de uma prole pra outra, eu tenho que interromper isso aí. E como que eu interrompo? Castrando aquele animal. Fazendo a orquiectomia. Né? Então, criptorquida sempre tem que castrar. Qual idade? Tem que castrar. Né? Se o proprietário levou lá com um ano de idade, dois anos de idade, dez anos de idade, castra esse animal. Ah, não, mas eu queria que ele tivesse uma cria, né? Lá, os filhotinhos e tudo mais. Então, você tá transmitindo doença pro outro animal. E essa doença pode levar ao desenvolvimento de tumores. E esses tumores podem interferir diretamente na vida do nosso paciente. Né? Então, pessoal, aí, né, as considerações finais. Nossa, a minha é o seguinte. É importante castrar? É. Eu consigo prevenir tanta coisa, mas tanta coisa nesses animais. Eu consigo dar uma qualidade de vida pra esses animais tão grande, né, que isso aumenta a sobrevida, isso diminui problemas futuros, e isso deixa esse animal, animal não, vamos dizer assim, hoje é o ente da família muito mais saudável. Então, a gente precisa aprender a passar isso pro nosso doutor, pro nosso cliente. A gente precisa passar isso pro doutor do animal, pro cliente nosso, que castrar não é mutilar. Castrar é um ato de segurança, é um ato de amor com o paciente, com o animalzinho dele, né? Ah, doutor, mas tadinho, não, fique tranquilo, vai ser por bem dela. Toda consulta, pessoal, aí vai falar assim, nossa, Paulo, isso aí é muito papo de empresário, dono de clínica. Gente, eu não sou empresário, eu não sou dono de clínica, eu sou cirurgião volante, né? Então, assim, eu não tenho vínculo empresarial nenhum, nenhum, nenhum. Gente, toda, toda, toda consulta indica castração, tá? indica. Não é porque vocês vão ganhar dinheiro, a comissãozinha lá, não, é porque vai fazer bem pro teu paciente, é porque daqui a um tempo o proprietário vai chegar pra você e vai falar assim, nossa, doutor, doutora, obrigado, olha, tá bem, tá saudável, nunca fica doente, já tá com 15 anos, 18 anos, e tá super bem, né? Você teve uma participação fundamental na vida desse animal, né? Você foi responsável por isso, pela saúde desse animal, né? Então, a gente não tem que operar só o que tá com problema. Outro detalhe, aí já é uma dica, né? Os livros não falam, a vida ensina. Pessoal, proprietários, hoje em dia, a gente sabe muito bem, nós, quem tem animal, sabe, né? Existe um gasto muito alto, né? Com animal, existe um custo muito alto. E aí, a gente gosta de saber valores, né? Não vou falar números esses valores aqui, né? Mas você chega e fala ao proprietário, olha, se a gente castrar, a gente vai melhorar tudo isso que a gente conversou hoje aqui, esse bate-papo, e custa X. Se não castrar, né? Lá no futuro, ele pode ter o quê? Uma infecção do útero, custa 2X. Um tumor de mama, custa 5X. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Ele vai falar, meu Deus. Então, joga no bolso do proprietário, ele fala, nossa, mais um fator aí pra eu castrar. Mas, é o bem maior, pessoal. Cão, cadela. Tá bom? Bom, espero que eu não tenha passado muito do tempo, espero que tenha sido proveitoso aí pra vocês, tenha dado pra entender, né? Um pouquinho dessa importância. A gente fala muito de cirurgia, mas antes do ato, a gente tem que ser clínico, a gente tem que ser principalmente, humano. Nós, veterinários, temos que ser humano. A gente tem que entender o cliente, a gente tem que passar isso pro cliente, né? Então, espero que vocês tenham gostado, segue aí meus contatos, né? E-mail, WhatsApp, quem quiser, pode mandar mensagem. Ah, eu queria discutir um caso, né? Oh, esse caso que eu vi no meu estágio. A gente bate um papo, sou super aberto, gosto muito de discutir casos. quem quiser depois seguir lá no Instagram, né? Eu libero, não deixo muito aberto, porque tem muita imagem, tá? Pra mim, muito legal, mas forte pra outras pessoas. Então, quem quiser ver, muitos casos bacanas, pode seguir lá, tá? E, obrigado aí, meus meninos, Natália, tá? E fico à disposição, sempre que for preciso, que vocês precisarem aí, é... pra gente bater o papo. Tá bom, Natália? Beleza, Paulo, muito obrigada, foi muito proveitosa, a galera tá elogiando aqui. Pessoal, eu vou liberar o link, o link de certificação, tá? Vocês preencham, cuidado, preenche o nome certinho, tá? E o e-mail, cuidado com os erros de digitação, porque é de forma automática que a gente acaba emitindo. Como a gente, essa semana, teve a nossa Feira das Profissões, muito provavelmente não vai emitir instantaneamente como a gente vem fazendo, tá? Então, pode demorar aí algumas horas pra chegar o seu e-mail ou até mesmo alguns dias, tá bom? Mas essa semana aí provavelmente chega, tá bom? Vou liberar aí no chat e a gente vai ficar aqui batendo um papo, tá? Com o que a galera veio perguntar aqui no chat. Bacana, vamos lá. Eu gostei muito dessa apresentação. Ó, um sonâmbulo aqui do lado. Gostei muito dessa apresentação, porque me atualizou sobre, principalmente sobre os tumores prostáticos, né? Nossa, muita coisa que a gente já tinha certeza, porque era especulado, mas realmente a gente não tem comprovação. Então, fiquei bem... É um problema, tem algumas coisas que a gente fica assim, poxa, mas por que, né? E a medicina evolui tão rápido, tanto, que toda hora é uma coisa nova. Então, o que a gente via antes, agora já mudou, e aí, algumas coisas ainda ficam aí na incógnita pra gente poder lidar com isso aí, né? Uma pena. Pois é. Uma coisa que eu sou contra e que eu gostaria muito que mudasse é a nomenclatura que eles dão para os tumores, né? Da classificação do maligno pro benigno. Tipo, o maligno a gente entende, né? Exatamente o quão mal ele pode causar, mas o benigno nem sempre ele não causa nenhum bem. Então, fica um conceito assim que se você seguir a linha de raciocínio, sabe? De um pro outro, eu não gosto, eu fico desconfortável com isso. Porque eu tive tumor de mama, né? O fibradenoma, então era benigno. Mas, cara, eu sofri. Foi doído. Foi doído, inflamou, tive que fazer cirurgia, enfim. Então, eu me incomodo muito com esse termo. Eu espero que um dia talvez mude. Fique uma coisa mais intuitiva, sabe? De você, tumor, tal. É, geralmente a gente aprende o quê? Os tumores com terminações oma, né? Boa parte tem característica benigna. Os que têm terminação sarcoma, osteosarcoma, carcinoma, no caso, carcinossarcoma, já tem uma apresentação maligna. Mas aí a gente tem mastocitoma, linfoma, tumores malignos, né? E aí o que que acontece? Dependendo da localização, esse é um detalhe, né? Já agora abrangindo para todos os tipos de tumores, dependendo da localização, um tumor benigno, ele tem características de malignidade. Como assim? Imagine um tumor no sistema nervoso central, é um tumor benigno, mas ele está crescendo, ele está crescendo, ele está comprimindo a massa encefálica. Essa pessoa vai ter convulsão, essa pessoa pode ter outras alterações neurológicas muito graves, mas era um tumor benigno. Então, dependendo da localização, né? Até o teu exemplo aí, dependendo da localização, do que esse tumor causa ao redor, ele tem uma característica de malignidade. Ele não é maligno, mas ele se comporta como um. Esse é um grande problema aí, dependendo do local e do tumor. Sim, e exatamente por já ter tido um tumor benigno, quando eu vejo o tutor que chega na clínica, que nem você falou, e fala, tem esse tumor aí, pareceu ontem, pareceu hoje, ou então o famoso, tem tempo, mas é porque eu demorei para trazer porque ele não sente nada. Cara, eu estava com o tumor benigno e eu senti muita coisa, sabe? Em um cão, uma cadela, uma gata, que eles não podem falar, muitos, dependendo da personalidade, não demonstram a dor, então, a gente tem que ter esse, né? Esse vão, assim, esse pensamento. É. Não, é engraçado isso, desculpa, Natália, que assim, eu tenho para mim, isso, não sei, eu acho que não tem estudos, mas se tiver, eu nunca fui, nunca fui atrás mesmo, mas eu tenho para mim uma coisa, o que acelera o processo de deteriorização e até o que diminui muito o tempo de vida do ser humano, quando ele tem um tumor, não é de fato só o tumor, o que mata a pessoa mais rápido é aqui, ó, é o emocional, sabe? Então, no cão, a gente já não tem isso, o cão, ele está com uma massa gigante, ele vai chegar em você abanando o rabo, porque ele fala, cara, tem um negócio pesado ali, mas beleza, eu estou aqui, e já não, o ser humano, já sim, eu tenho um câncer, né? Não seja errado esse pensamento, mas é o que é natural da nossa vida. Nossa, se eu tenho um tumor, se ele for benigno, com certeza, vou te usar como exemplo, me desculpa, você é benigno, mas mesmo assim, isso te preocupou, isso te deu medo, né? Isso te deprime de certa forma, né? Então a nossa cabeça, cara, é muito sinistro isso, né? Desculpa até a gíria, mas é o que eu vejo, que acelera o processo de morte da pessoa, já o animal, a gente não vê esse lado. Então aí entra a parte da humanização, é o quê? Eu chegar para o tutor e falar, ele tem um câncer, o proprietário, ele vai olhar para o cachorro dele e falar, meu Deus, meu cachorro vai morrer, está morrendo, já era o fim do mundo, e não, gente, olha, é diferente, é você trazer isso para a pessoa de que, não, calma, pode ficar tudo bem, vamos humanizar mais, né? A gente é muito mecânico nisso, muito, ah, é um tumor, é, não sei o quê, não, vamos trazer o proprietário, vamos mostrar amor por esse proprietário, que ele sofre também, né? Então, tem muito nisso. Fim, vamos lá, a Rebeca, Natália, minha chará, ela ficou com uma dúvida, que ela falou, no caso da mastectomia regional de macho, que você mostrou, ela disse, estou na dúvida, mas não entendeu totalmente, ou não entendeu totalmente, né? Então, ela vai voltar novamente para ver, né? Que a gente vai deixar essa live gravada aqui por um tempo, e aí, mas de antemão, a dúvida que ela ficou, se não tirar tudo, não corre o risco de ficar uma parte do tumor? Então, Rebeca, é o seguinte, lembra aquilo que eu falei da margem de segurança? O que é uma margem de segurança? A gente vê o tumor macroscópico, a gente vê a massa, né? Beleza, aqui na minha mão é a massa, né? Mas o microscópico, o que está ao redor aqui da minha mão, eu não vejo, eu não consigo ver, é impossível, né? Se tem uma célula neoplásica aqui, se tem uma célula neoplásica aqui do lado, eu não consigo ver. E aí, eu tenho que trabalhar com distância do tumor, dois, três centímetros, até cinco centímetros, um sarcoma, por exemplo, um tumor extremamente ruim, eu tenho que ter uma margem de cinco centímetros. Então, eu tendo aqui uma margem, né, de dois centímetros, três centímetros, a minha chance de eu ter uma célula tumoral tão longe é até baixa, né? Então, quando eu respeito isso, já é estudado a questão de margem de segurança, é por isso que a gente fala, alguns tumores, ó, no mínimo dois, no mínimo três, porque já se estudou esse distanciamento do tumor até o mais longe que ele chega ali, né? Então, quando eu trabalho com a margem de segurança, as chances de eu ter uma célula neoplásica naquele local é menor, né? Naquela distância que eu tô respeitando. Então, assim, só tem chance de ficar parte do tumor se eu não tirar com margem. Nossa, eu tenho um nódulo de dois centímetros, eu vou fazer uma incisão grande. Meu fechamento, ele é grande. Por quê? Porque eu tirei dois centímetros. Nossa, um tumor de um milímetro, eu tirei dois centímetros. Então, quando, no caso lá daquele macho, né, eu respeitei os meus dois centímetros de margem, tanto nas laterais, na imã embaixo, e na profundidade. Eu fui lá e tirei a fáscia muscular, né? Eu tirei a fáscia. Então, eu garantia uma margem de segurança. Aí, me vem o laudo e fala, margens limpas, margens livres. Ou seja, eu tirei o tumor e não tem nenhuma célula tumoral lá, eu tirei ele como um todo. Tá bom? Espero que tenha dado pra melhorar um pouquinho aí. Pode ir, Natália? Não sei se a Natália tá me ouvindo. Desculpa, tava passando um carro de som e eu tive que desligar. Ah, tá bom. Então, a Clara, ela perguntou, né? Que ela disse, trouxe até um caso aqui pra gente. Ela disse que conhece um cachorro de uma colega que ele é criptorquida. Porém, ela não castrou ele até hoje e ele é bem gordinho. Tem alguma relação o criptorquidismo com o aumento do peso? Então, Clara, não. Com relação ao aumento de peso, até que não, né? geralmente a gente vê um aumento de peso dos animais quando a gente castra. Nossa, castrou e ficou gordinho, gordinho demais, né? É claro, esse animal ele vai ter uma retenção líquida maior. Esse animal ele vai ficar mais quietinho, né? Vai ficar um pouquinho mais, vamos dizer assim, letárgico, talvez, e aí a gente vai, ele tende a ter um ganhozinho de peso. Como é que eu passo com isso? é alimentação, é atividade física, então, esse gordinho aí, né? Ele é gordinho não pelo criptorquidismo, mas ele é gordinho pela alimentação, é, pela falta de atividade, pela genética, né? Dependendo da raça aí, tende a ter. Labrador, por exemplo, não existe labrador ou magro. É baixíssimo, o labrador é tudo gordinho, né? Aí você vai operar, já te dá um trabalho, aí depois ele vai ganhar mais peso, é natural, né? Mas tem animal que ele é magrinho, sempre vai ser magrinho, é a genética e tudo, mas não tem relação direta, tá bom? Deixa eu me curiar um pouquinho mais o chat aqui. Cadê? A Rebeca também veio falar aqui novamente que ela viu um caso desse tumor, né? Que ela tava falando lá necrosada, igualzinho. E a tutora falando que só tinha duas semanas que tinha aparecido. É, 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 é bem engraçado isso aí, eu já peguei casos, é, disso, né? O proprietário fala, por quê? Não sei, é medo, é tipo, nossa, vai parecer que eu sou relapso com o meu cachorro, e aí prefere mentir, só que a gente descobre, é fácil. Só que, olha só, um caso que aconteceu com, não era um tumor de mama, era um outro tipo de tumor, era um mastocitoma, com a minha, com a Camila, Camila, professora de vocês, cirurgia, foi minha R2, Camila Lenza, né? Um beijo pra ela, depois, adoro ela, me ensinou muito. No caso dela, pode até perguntar, ela não vai deixar eu mentir. Na residência, né? Ela fez, chegou um paciente pra ela, com mastocitoma, ela fez o estadiamento, ela mediu, esse tomou, né? O proprietário falou, olha, tá crescendo muito rápido, não sei o quê e tal, fica sempre aquela incógnita, será que ele tá falando a verdade? Ela mediu, tava lá, x centímetros, não sei os valores, vamos pôr, dois centímetros, um exemplo. Ela fez a punção, a citologia, e aí lá na faculdade, a gente sai do hospital, sobe, e tem a patologia. Ela foi lá pra pedir, pra ver rapidinho, né, com os meninos, acho que demorou um pouquinho, na hora que ela voltou, ela bateu o olho, já tinha crescido um pouco mais, ela mediu, já tava maior. Então, assim, essa proprietária não tava mentindo, de fato, tava tendo um crescimento muito rápido, né? Então, pode acontecer, mas tumor de mama, tá 20 centímetros, 10 centímetros, põe em um dia, dois dias, três dias, fica com uma pulga atrás da orelha, e às vezes não é isso, não. Tá? Sim. Paulo, agora uma dúvida minha, porque, assim, fiz estágio com Camila, né? E a gente acompanhou também um caso interessante, foi um caso de... O animal, ele era SRD, ele chegou com queixa de... de... hérnia perineal, né? Ele já era um paciente idoso, por volta de 10 anos, assim, não lembro se era de 8 a 12 anos, o pessoal não tinha certeza da idade dele, mas ele já era velhinho, e aí, a primeira coisa que eu pensei foi hiperplasia prostática, né? Pode estar auxiliando ali e tal, no que foi solicitado, o ultrassom confirmou também, e aí, além de todo, os desafios que a gente tem da cirurgia, dos tratamentos, e quando você pega um animal que ele, ele em si é difícil de lidar, na questão do pós-operatório, porque o caso desse animal, ele... Nossa, direto mandava mensagem pra gente, dizendo, olha, é porque acabou que ele... conseguiu abrir a janela, pular a janela, e a gente tinha feito, tinha acabado de fazer a cirurgia da... da hérnia, né? Tinha colocado a pele, fez, aí teve que fazer novamente, aí depois deu a hérnia do outro lado, enfim, às vezes a gente pega uns casos complicados assim, como que você lida com esses desafios também? Nossa, quando o animal também não colabora? É, aí tá, né? Assim, a gente tem que fazer um estudo, um score desse animal, e do tutor, até antes da cirurgia, né? É o que? É o animal quieto, é o animal atentado, é esse aí, né? Que abre janela, pula telhado, faz, toca o terror, pra eu saber como que eu vou lidar, né? Claro, pego muitos, né? E aí, o que que eu faço? Primeiro, eu falo pro proprietário, o que que a gente tem de opção? Você consegue deixar num banheiro, num local restrito, fechado? Não, doutor, não consigo, é impossível. Plano B, consegue deixar internado, até não sair daqui, até tirar os pontos? Consigo, ótimo, tá, num ambiente fechado. Quando ele vai pra casa, aí eu tenho que falar pro proprietário, olha, você tem que segurar, senão vai dar problema, vai ficar voltando, né? Então, eu jogo a responsabilidade pro cliente, né? Eu divido essa responsabilidade, eu falo assim, o sucesso da minha cirurgia, ela é 30%, é pouco, entendeu? O restante, o 70% do sucesso, é ele, em casa. Porque se a gente fala assim, se a gente joga 100% da responsabilidade pra gente, cara, o proprietário vai deitar em cima da gente. Então, não, é 30%, o que eu faço é simples, o difícil é você em casa manter. Então, não entro com esses negócios, floral, com esses negócios homeopáticos, assim, quem gosta, desculpa, gente, mas eu sou meio, não muito fã, não vejo resolver muito, né? Mas, quando eu tenho um cão, atentado, eu deixo o proprietário bem ciente, né? Ou, dependendo da cirurgia, eu vou ter que mudar a minha abordagem, né? Imagine fazer uma cirurgia reconstrutiva, muito grande, no animal desse, que é grande, que é atentado, ou que é de chacra, o proprietário vai soltar lá. Será que vale a pena eu fazer aquela abordagem? Ou será que eu posso mudar, né? Então, eu lido com isso, e a única forma é essa. ou o proprietário, ele se compromete comigo a deixar ele extremamente preso, é um por um, dois por dois metros, coisa assim, ou deixa internado até tirar os pontos, né? E aí, faz parte. Legal. Nossa, eu ia falar uma coisa e esqueci. Acontece. Lápis de mel. Outra coisa, vai falando aí, tá? Tá certo. Então, de perguntas, foram essas. No geral, a galera tá elogiando bastante. Que bom, que bom. Já falaram que vão te seguir, gente, o Instagram dele também tá aqui na descrição do vídeo, tá? Ainda mais pra você que estiver assistindo essa live gravada. Aproveita pra deixar o seu like aqui pra ajudar a gente. Eu acho que foi uma live bem bacana, dá pra vocês mandarem lá no grupo da família, sabe? Sabe aquele família que fala, pastra o bichinho. Aí fala, não, eu tô mudando pra... Quem sabe? Mostrando um vídeo desses a pessoa, né? Mude de ideia, compreendo o porquê de ser tão importante, né? Sai mais uma... Começa a mostrar esses tumores aí, abertos aí, e aí fala, eita, imagina. Eu vou fazer isso, entendeu? Já vou usar esse vídeo. Não, minha família sabe também, já saio mostrando, mandando, não quero castrar não, então tá bom, depois você vai ter que pagar cinco mil reais aí, ó. Pois é. Pois é. Então, Paulo, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui. Novamente, a gente tá sempre podendo contar com você, eu agradeço muito pela sua disponibilidade, que você sempre teve com a gente. Tem aqui também um paciente seu, né? O resultado de um paciente seu, bem pleno. Bom demais. Tivemos violência com este rapazinho, mas tá tudo bem agora. Desde a cirurgia, ele melhorou sim, 100%. E aí, enfim, meus agradecimentos pra você. Obrigado, pessoal, que veio cestar aqui com a gente, né? Hoje foi dia de prova também, então a gente tá deixando essa live gravada, gente. Manda lá no grupo e fala, gente, assiste depois. Se vocês estiverem mandando, pode deixar o comentário aqui embaixo também, tá? Não vai dar pra mandar no chat, mas dá pra comentar aqui. E aí, enfim, eu vejo vocês numa próxima. Isso aí. Muito obrigado, Natália. De novo, é um prazer sempre. Podem contar comigo o que for, tá? Sempre que eu puder, estiver disponível, vou estar aí com vocês. Galera, quem tiver dúvida, pode mandar no Instagram, eu respondo numa boa, tá? Sou bem tranquilo, eu gosto de transmitir esse conhecimento. Não vou guardar pra mim, porque um dia, né, daqui a 100 anos eu vou ter que ir pro céu e aí vocês vão ter que saber as coisas. Então, divido mesmo, de graça, aproveita que é de graça e parabéns, meninos, pela Natália aí, todo o grupo, pelo grupo de estudo, isso é importante, a gente precisa ter isso, né, os demais que estão aí assistindo a nossa live. Estudem, gente, não deixem pra depois, ah, nossa, é chato, é isso, é muito a pena, né, é um curso bom, a gente lida com vidas, então, sempre que puderem, podem falar, ah, eu tava lá na live, assisti, tô com essa dúvida, ajudo, tiramos dúvidas de caso, e é isso aí, brigadão, prazer. tchau. Galera, só um recadinho final também, passa lá no Instagram do, no Instagram do Japone Desk, tá, o arroba Japone Desk, é, no mês de outubro, nós fizemos, nós não aparecemos aqui no YouTube, mas nós fizemos alguns videozinhos, tá lá, salvo no nosso IGTV, tá, confere lá, tá, dá aquela forcinha pra gente, são vídeos rápidos, falando sobre o uso de anticoncepcional, a importância também do, do estadiamento tumoral, pra que que serve, o que que é, de forma simples, de forma que tutores entendam, não precisa ser outubro rosa pra gente estar compartilhando isso, né, esse tipo de conhecimento, então, entra lá, dá aquela conferida, compartilha, tá, e até mais, viu? E aí E aí